Segundo o delegado, todo o esquema começou ainda no período eleitoral. Infelizmente, o grupo criminoso iniciou sendo indiciado nos crimes eleitorais, continuou um esquema para ser eleito na mesa diretora e desafiando o poder judiciário e também a polícia, implantou o esquema de fraude licitatória no início deste ano. Em total descompasso com a legislação e em desrespeito à sociedade. Ao todo, nove servidores e dois vereadores de Inhumas foram afastados dos cargos por suspeita de envolvimento nas fraudes que deram prejuízo enorme aos cofres públicos. O prejuízo pode superar 300 mil reais em apenas 10 meses de gestão do presidente da Câmara Municipal e contou com a colaboração de diversas pessoas, dentre elas advogados, contador, diretor-geral da Câmara, diretor contábil e até mesmo os membros da comissão de licitação que realizavam procedimentos licitatórios à margem da lei. Essa é a segunda fase da Operação Assepsia. A primeira fase aconteceu no último dia 19 de setembro, onde a polícia cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, inclusive na casa do presidente da Câmara Municipal de Inhumas, o vereador Tomate. Segundo as investigações, o vereador do PTB, Gleiton Luiz Roque, conhecido na cidade como Tomate, presidente da Câmara, é o líder da quadrilha. O outro vereador envolvido no esquema é Leandro Essado, do PMDB. Os dois vereadores e os outros nove servidores ficarão afastados dos cargos públicos inicialmente pelo prazo de 180 dias. O presidente da Câmara, líder da quadrilha, ficou meio ambíguo ali, hein? Nossa produção não conseguiu contato com os dois vereadores afastados. E uma boa notícia, as duas adolescentes baleadas na escola Goiáses e que continuam internadas no UGO, melhoraram e melhoraram, né? A boa notícia é que a Isadora, a estudante que estava em estado gravíssimo, ela continua na UTI, só que agora o estado dela é regular. Já a Marcela deixou a UTI, agora se recupera na enfermaria. Ela está respondendo aos tratamentos, né? Está bem, os pais estão assustados, né? Mas estão acompanhando, revezando as noites que ela passa lá na UTI. Mas está tranquila. Ela não está assim quase falando, eu não quis conversar muito com ela, porque ela sente dor, né? Quando ela vai conversar, ela ainda sente dor, moda as costelas. Não pode forçar, né? Não pode forçar, né? Eu não quis nem conversar muito com ela, né? Mas ela está assim, um pouquinho tristinha, né? Não sei se é porque nunca tinha acontecido isso, né? Ela sempre foi uma menina alegre para estar no hospital, daquele jeito. Mas graças a Deus, está bem, né? E um dos estudantes baleados já está se recuperando em casa. Iago Marques, de 13 anos, ficou com uma bala alojada na coluna. Mas, felizmente, não teve sequelas. O jovem recebeu a nossa equipe e contou detalhes do que aconteceu na sala de aula.